Pode dizer, esse cara não é pra você, não conhece o seu coração, pode falar que você pensa em mim, eu sei. Toda vez que você fechar os olhos, vou estar na sua memória, é só me chamar todo dia, toda hora, chega, então vem pra mim agora, deixa ele, não demora, pra que chorar todo dia, toda hora, só eu, só eu, posso te entender, só eu, só eu, só eu, só eu e mais ninguém, eu sou o cara pra você, estou aqui pra te dizer.